Todo mundo conhece a atriz Cristiane Torlone. Quem é mais experiente lembra dela, por exemplo, na novela Gata Comeu, quando foi a inesquecível Jô Penteado. Se ele quiser ir, é só chegar cedinho na Marina. Afinal, vai ter lugar sobrando. Principalmente você não indo. Em A Viagem, Cristiane foi de Ná, outro papel que ficou marcado na memória de muita gente. Calma, mas ele não está... E depois é assim, a minha mãe mora conosco, o senhor sabe, minha senhora. Ela não pode se assustar com isso. Pelo amor de Deus. Para os mais jovens, provavelmente você a conhece por seu trabalho em fina estampa, quando ela deu vida à vilã Teresa Cristina. Eu assiei muito por isso. Imagina se eu vou estragar o grande momento. Já Denis Carvalho é um renomado diretor da Globo. Antes disso, ele foi um dos grandes galãs da TV, atuando na Tupi e na própria Globo. Em Locomotivas de 1977, Denis teve papel marcante como netinho. O que talvez muita gente não sabe é que Cristiane e Denis foram casados por dois anos. Juntos, tiveram um casal de gêmeos idênticos, Leonardo e Guilherme, nascidos em 1979. Um ano depois, o casal se separou. Em seguida, Cristiane se casou com o piscanalista e político Eduardo Mascarenhas, união que durou seis anos. Em 1990, teve um novo relacionamento, com o artista plástico Luiz Pizarro. Já Denis logo engatou um casamento com a falecida atriz Monique Alves. Em 1983, se casou novamente, desta vez com a atriz Tássia Camargo. Ao longo dos anos 80, ainda se casaria com Angela Figueiredo e com Débora Evelyn. A união com Débora durou 24 anos, de 88 a 2014. Agora, vamos voltar no tempo. Precisamente em 1991, Denis e Cristiane passaram pela maior dor de suas vidas. Seu filho Guilherme perdeu a vida de uma forma trágica. Ele faleceu com apenas 12 anos de idade. A atriz estava manobrando sua caminhonete na garagem de sua casa. Perdeu o controle do veículo, que caiu de uma ribanceira de 4 metros e meio de altura. Guilherme sofreu um traumatismo crâniano e faleceu. Cristiane entrou em uma depressão profunda e decidiu se mudar para Portugal com seu filho Leonardo. Por lá, fez psicoterapia para conseguir lidar com a perda. Além disso, fez alguns cursos de dramaturgia. Na época, ela recebeu uma ligação do ator Carlos Vereza, que lhe deu conforto. O ator, que é espírita, trouxe uma mensagem sobre Guilherme. Ele disse que Guilherme estava bem. Por várias vezes, Cristiane relembra o acidente e disse que até hoje tem que lidar com a dor. Em janeiro de 2021, durante homenagens às vítimas do incêndio da Boate Kiss, ela falou que o luto não terminava nunca. Denis Carvalho lutou por anos para superar a perda do filho. Ele continuou seus trabalhos na Globo, sendo diretor de várias novelas marcantes. Mas teve problemas com entorpecentes. Eu também estou 17 anos limpo. Falo com orgulho para vocês todos aqui, jovens que estão aqui. Não entrem nessa, porque não é legal mesmo. Em 2019, quando participava do Domingão do Faustão, Denis disse o seguinte. Perder um filho é a coisa mais dolorosa do mundo. E a gente cresceu muito como ser humano nesta tragédia. Hoje, Denis e Cristiane continuam suas carreiras na TV. O diretor comandou por último a novela Segundo Sol em 2018. E teve seu contrato renovado com a Globo por mais dois anos. Denis dirigiu mais de 40 produções no canal. Hoje ele está com 74 anos. Cristiane atualmente tem 65. E continua seguindo sua carreira brilhante na TV. Em 2018, fez parte da novela O Tempo Não Para. No ano passado, participou da Super Dança dos Famosos. Ela ainda fez parte do Ato Pela Terra, que aconteceu no último dia 9 de março em Brasília. O filho do ex-casal, Leonardo Carvalho, segue carreira como ator. Ele começou na TV em 2004, na série Um Só Coração. Sua última atuação na TV aconteceu em 2015, na novela Totalmente Demais. Leonardo é casado com o Queruz e Bongiolo. Eles têm um filho chamado Luca. E você, conhecia essa história? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às 7 da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa. E até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau.